Boa tarde, uma mulher morreu esta manhã depois de ser atropelada por um caminhão na zona leste da capital. Ela foi atingida no momento em que embarcava no veículo da família. O acidente ocorreu por volta das 10h30 da manhã no cruzamento da rua São Bento com a avenida Altais Mirim na zona leste da cidade. A vítima e o marido haviam deixado um frigorífico no local. E quando já estavam entrando no carro, a mulher de 46 anos foi atingida por um caminhão e prensada contra o veículo da família. Por sorte, o marido de Raimunda Araújo da Silva saiu ileso. De acordo com testemunhas, o motorista do caminhão de água não prestou socorro e fugiu do local. Eles vinham saindo daqui do frigorífico e ela estava em pé, abrindo a porta do carro e o marido dela pulou. Quando o carro avançou o cruzamento, atropelou ela, vinha em alta velocidade. E quando ele prensou ela, ele abandonou o carro aí na frente e saiu correndo. Ele teria atropelado a mulher após fazer o retorno. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local e isolaram a área. O acidente chamou a atenção dos curiosos. E devido à ocorrência, o trânsito ficou lento nas proximidades. Também na zona leste de Manaus, uma carreta que transportava 20 toneladas de papelão tombou na rotatória do bairro Armando Mendes esta manhã. O condutor e um passageiro ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento no Hospital João Lúcio e também no SPA do bairro. O material ficou jogado na pista, o que comprometeu a passagem de veículos. Possíveis focos do mosquito transmissor da dengue e também da febre chikungunya foram encontrados esta manhã por agentes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas no entorno dos barracões das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Manaus. Na manhã de hoje, a vistoria começou pelo sambódromo de Manaus, mas o problema estava mesmo na área dos barracões das agremiações da capital. No local, os agentes de endemias da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, em parceria com os bombeiros, logo encontraram possíveis focos de larvas do mosquito Aedes aegypti, atrás do prédio e também em um banheiro. Aqui o mato e a sujeira tomam conta. Latas, copo descartável, entre outros recipientes acumulando água, favorecem a reprodução do mosquito transmissor. Nós encontramos bastante larvas, no qual a gente vai levar para ser analisado. A gente vê que aqui está uma situação muito crítica, bastante lixo, depósitos com água, né? Aí devido à chuva e eles não recolhem, aí fica uma situação muito difícil para o local. Aqui nos barracões das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus, os trabalhadores estão sujeitos ao perigo, com a possível proliferação do mosquito transmissor da dengue e também da febre chikungunya. Quem ajuda a preparar o carnaval da cidade se preocupa. Isso é complicado, né? Para a gente é complicado. Mas aqui as próprias pessoas podem estar colaborando com o risco. Eu acho que a participação da população, né? A participação dos dirigentes, a participação dos servidores públicos é extremamente importante nesse momento. A questão desse novo vírus que está sendo introduzido no país, que é o vírus chikungunya, que realmente tem toda a sua transmissão muito parecida com a transmissão da dengue, inclusive utilizando o mesmo mosquito vetor, que é o Aedes aegypti. Ainda segundo o diretor-presidente da FVS, a principal providência está sendo tomada pela fundação, que é a orientação e a eliminação dos focos do mosquito. Se procede não só a questão da eliminação, quando possível, né? Ou o tratamento desses criadouros e também se procede a notificação dos responsáveis. Então, é no sentido de que realmente passe a não contribuir para a criação desses depósitos de criadouros do mosquito da dengue e do chikungunya. Apesar de os indicadores apontarem uma redução de 58% nos casos de dengue nos últimos anos na capital, o alerta continua, principalmente com a ameaça da febre chikungunya. Quatro casos importados da doença já foram registrados no Amazonas. Por meio de nota, a Agência de Comunicação do Estado informou que a área destinada aos barracões das agremiações é de responsabilidade das escolas de samba. Por telefone, o presidente da Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus, Rodinei Rodrigues, disse que ainda não tomou conhecimento da vistoria, mas que entrará em contato com os presidentes de todas as agremiações para que as providências necessárias sejam tomadas. Sobre o acúmulo de lixo, ele afirmou que a produção diária é muito grande devido à proximidade do carnaval. O inquérito que investiga a morte do estudante de medicina da UEA será prorocado por mais 30 dias. Nesta terça-feira, o laudo do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas confirmou que o jovem encontrado morto dentro de uma caixa d'água da universidade estava embriagado e morreu por afogamento. Já o laudo toxicológico ainda não foi divulgado. A Comissão de Sindicância da Universidade Estadual do Amazonas, criada para ajudar nas investigações, ainda está em fase de coleta de depoimentos de servidores e alunos da universidade. Funcionários responsáveis pela Guarda Patrimonial da UEA também devem ser ouvidos. De acordo com o laudo do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas, a causa da morte do universitário teria sido ocasionada por afogamento. O corpo da vítima apresentou ainda forte odor de álcool, o que indica que ele estaria embriagado no momento do ocorrido. O estudante Dalmi Albuquerque Costa Júnior, de 23 anos, foi encontrado morto no dia 13 de dezembro do ano passado dentro de uma caixa d'água da Unidade de Ciências da Saúde, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul. O jovem cursava o quarto período de medicina e estava com a matrícula trancada há cerca de um ano. O resultado do laudo toxicológico, que vai apontar se ele também estava sob efeito de drogas, ainda não foi divulgado. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos começou a disponibilizar hoje o edital da segunda licitação que vai regulamentar os serviços de mototaxista aqui da capital. O prazo vai até o dia 27 de fevereiro, mas muitos profissionais aproveitaram o primeiro dia para garantir, aliás, para agilizar a entrega dos documentos. Diogo chegou cedo à sede da SMTU para garantir o edital de licitação que ele pretende concorrer. É, por causa da movimentação, né? Pode ser muito concorrente, né? Muito grande. Esta é a segunda licitação para serviços de mototaxi disponibilizada pela Prefeitura de Manaus. 1.635 vagas vão ser ofertadas. No ano passado, foram 1.668 mototaxistas que conseguiram se regularizar. Na realidade, é um filtro, né? Isso se estende, inclusive, para a questão criminal. Se o cara tiver uma condenação, ele está fora. Se já tiver transitado de julgado o processo dele, ele está fora. Então, tem muita coisa que elimina. Tem muita gente que pensa em ser mototaxista, mas não pode. Mas não é nada que a maioria não consiga participar. Durante toda a manhã, a sede da SMTU ficou assim. Mas, de acordo com o superintendente, o edital vai ficar disponível até o dia 27 de fevereiro. A Prefeitura de Manaus não tem um levantamento de quantos motociclistas ainda atuam de forma irregular aqui na capital. Renison, que trabalha no ramo há mais de dois anos, sabe que a concorrência vai ser grande, mas diz que está confiante. Estou todo com os requisitos do Indio, e agora espero finalizar me escrevendo hoje, passo a passo no edital. Cumprir o que o edital exige. Ainda de acordo com a SMTU, assim que todas as 3.303 permissões para atuar como mototaxistas forem regularizadas, as fiscalizações vão ser intensificadas. Uma medida é uma fiscalização intensa, eles mesmos colaboram com isso, e principalmente o usuário. Usar a moto legal é um serviço de alto risco, e nós estamos selecionando os melhores, as pessoas com mais experiência, para evitar justamente os acidentes. A diferença do edital deste ano, com relação ao edital anterior, é que os interessados vão ter mais tempo para concluir os cursos de especialização, obrigatórios por lei. 180 dias depois de publicado o resultado, é o prazo que ele tem que vir aqui. Assinar o contrato, cadastrar ele, se ele tiver auxiliar, cadastrar o auxiliar, e cadastrar a moto. Será enterrado na manhã desta quinta-feira, no cemitério Tarumã, na zona oeste da capital, o corpo da advogada Osineire Casanova Nogueira, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Amazonas. Ela morreu na madrugada de hoje, vítima de um infarto. No velório realizado no Salão Nobre da Arena da Amazônia, esta tarde, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens. Osineire da Casanova Nogueira, de 57 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, após dois dias internada no Hospital Beneficiente Portuguesa. A advogada e assistente social foi vítima de um infarto. Osineire exercia o segundo mandato como presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Ela também foi gestora de capacitação da UGP-Copa, onde coordenou o trabalho dos voluntários que trabalharam durante o Mundial na capital. Osineire era casada com o ex-superintendente da Suframa, Tomás Nogueira, e deixa três filhos. O Amazonas apresentou o pior desempenho industrial no mês de novembro de 2014 entre os 15 estados pesquisados pelo IBGE. E para 2015, a previsão do setor não é otimista. No gráfico que ilustra o desempenho industrial do Amazonas durante os primeiros 11 meses de 2014, a cor predominante é o vermelho. De acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE, os três primeiros meses do ano passado foram de crescimento na produção industrial. Mas logo, esse cenário mudou. É interessante notar que nós produzimos, os nossos produtos são bens duráveis. E esses bens, eles tiveram um reflexo muito bom no primeiro semestre do ano, de 2014. Mas no segundo semestre, realmente, a produção pisou no freio e chegamos então a esse ponto em novembro. Para o presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, eventos como a Copa do Mundo e as eleições contribuíram para a queda da produção no segundo semestre do ano passado. O que deixou o Amazonas na pior colocação do país. 2014 foi um ano complicado. Tivemos dois eventos, um deles, nós esperávamos alavancar a atividade econômica, que foi a Copa do Mundo. E o fez até os primeiros quatro meses do ano para a indústria, principalmente a venda de televisores. Nós aguardávamos uma retomada no segundo semestre, como sempre acontece, mas teve o impacto das eleições também. E essa retomada do eletroeletrônico não aconteceu como nós esperávamos. Por isso que o segmento eletroeletrônico apresentou uma queda em 2014, se comparado com 2013. O setor que mais sofreu com a queda na produção e que puxou o índice do Amazonas para baixo foi o de fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos, com recuo de 25,4% no mês de novembro de 2014, comparado com o mês anterior. Todas as atividades, com exceção de extrativa, produção extrativa, indústria extrativa e também a indústria de ar-condicionados. Essas duas indústrias fecharam sim até novembro de forma positiva. Todas as outras puxaram para baixo, destaque para o polo de duas rodas e bebidas e refrigerantes. O desempenho da produção industrial no mês de novembro do ano passado foi de recuo em todo o país, com uma retração de 5,8%. Dos 15 locais pesquisados pelo IBGE, o Amazonas foi o que apresentou a maior queda, com um índice negativo de 16,9%. Isso se comparado com novembro de 2013. Ainda de acordo com o presidente do CIEAM, este cenário negativo não é novidade e corresponde ao momento econômico do Brasil. O país passa por uma questão econômica complicada, inflação alta, um crescimento baixo e isso tudo é reflexo de uma falta de política por parte do governo federal de resgatar a competitividade da indústria nacional. No acumulado dos 11 meses de 2014, o Amazonas também registrou índice negativo, com queda de 3,8% na produção industrial. E para 2015, as perspectivas continuam nada otimistas. O ano 2015 é um ano complicado. As incertezas, tanto por parte dos investidores, por conta de uma falta de clareza da política econômica do país, e também as incertezas e a insegurança por parte do trabalhador, que se reflete na renda e resultando em uma redução do consumo, trazem um cenário não muito favorável neste ano. Vamos aguardar acompanhar as medidas do governo e esperar que essas medidas sejam acertadas para a retomada do crescimento do país, resultando em uma maior atividade econômica da indústria também. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Altazes, o tempo fica encoberto com previsão de chuviscos. As temperaturas variam entre 24 e 28 graus. Em Coaria, a previsão é de muitas nuvens e também pode chover fraco no decorrer do período. Mínima de 23 e a máxima não passa dos 28 graus. Mesma variação para a capital, onde o tempo fica instável com possibilidade de chuvas isoladas. Agora uma dica importante para quem trabalha com transporte escolar. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas está capacitando gratuitamente monitores do transporte escolar. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Israel Ayasser. Muito boa noite, Israel. Muito boa noite, Osimara. Boa noite a você que acompanha o Banicidade. O Detran Amazonas já está com as inscrições abertas para o curso de capacitação de monitor de transporte escolar. Lembrando que o curso é obrigatório para exercer a função. E o órgão, o Detran Amazonas, vai intensificar a fiscalização a partir de fevereiro. Quem traz todas as informações é o diretor do Detran Amazonas, Leonel Feitosa. Onde estão sendo feitas as inscrições e até quando vão? Boa noite. Boa noite. As inscrições estão sendo feitas no Detran, no setor de educação para o trânsito, todos os dias de 8 às 14 horas. E ela termina na sexta-feira, dia 16. As pessoas que trabalham com transporte escolar, que são monitores de transporte escolar, podem se dirigir ao Detran para fazer a inscrição. Para fazer o curso, começa na segunda-feira, o curso de 20 horas-aulas e termina na sexta-feira, próxima à vindoura. O curso é gratuito e qual a documentação é necessária? O curso é gratuito, a documentação é necessária, levar a carteira de identidade, provando que é maior de 18 anos, que já trabalha com transporte escolar. E a pessoa pode chegar lá, se inscrever tranquilamente e fazer o curso para que as crianças que vão para a escola possam ter uma segurança bem maior. Leonel, qual a importância desse curso? Por que o Detran resolveu adotar que os monitores de condução escolar tenham esse curso? É importante porque as nossas crianças que vão para a escola todos os dias têm que ter um acompanhamento. Então, o monitor vai ter o curso de primeiros socorros, ele vai ter o curso de trânsito, são aulas práticas e aulas teóricas. Ele vai ter o curso para saber se as crianças estão em segurança, se estão com cinto, na hora de atravessar as crianças na faixa. Então, o curso é bem abrangente, são 20 horas-aulas. E aí eles vão estar preparados justamente para conter até na hora que tem ali uma briga entre as crianças, alguma coisa, para não perturbar o motorista, para contornar essa situação toda. Então, é um curso abrangente, é um curso muito bom. E eu peço que as pessoas compareçam e façam, porque nós vamos cobrar que os monitores tenham esse curso a partir do começo das aulas, agora já no final de janeiro, começo de fevereiro. E as dicas para os pais escolherem bem uma empresa de transporte escolar? Olha, é importante, o pai, a primeira coisa é ver se o transporte escolar, ele está registrado na SMTU como transporte escolar. Segundo, ver a documentação do condutor daquele transporte escolar. Se ele tem habilitação categoria D para conduzir aquele transporte escolar. Se ele não tem antecedentes criminais. Olhar as condições do veículo, se os pneus estão em condições, se os itens de segurança estão em condições, como extintor, se tem cinto para todas as crianças, se o ar-condicionado funciona perfeitamente, para que aí sim você possa dar segurança. E agora, o importante também é você constatar que o monitor tem o curso oferecido pelo DETRAN, e aí se Deus quiser, nós teremos mais um ano tranquilo, sem acidente com transporte escolar. As cadeirinhas são obrigatórias nas vans? As cadeirinhas para menores, para crianças sim. Crianças até 7 anos, tem que usar a cadeirinha de 7 anos para cima, tem aquele encosto que a criança fica um pouco mais alta, até os 11 anos. Mas a cadeirinha é importante, se tiver menor de 7 anos, tem que usar a cadeirinha também, e a cadeirinha tem que ser acoplada com o sinto de segurança. Então, tudo isso, o monitor vai aprender nesse curso, para que as crianças possam ter segurança. Essa é a obrigação do Departamento de Trânsito, cuidar da segurança das nossas crianças, que vão para a escola todos os dias. Quem não for habilitado e for pego dirigindo esse tipo de veículo escolar, o que pode acontecer? Que tipo de multa? Olha, o veículo é apreendido, ele fica 30 dias no nosso parqueamento, é uma multa gravíssima, e o proprietário da empresa será apenado também, de maneira criminalmente, porque é crime você dar a direção de um veículo automotor para uma pessoa que não é habilitada. Então, os pais têm que ter muito cuidado na hora de contratar. Nunca contrate aquele amigo que tem um carro que vai levar as crianças, ou aquele que é meio conhecido, não. A segurança do seu filho está em primeiro lugar. Então, procure, veja quem é a empresa, se está em condições, todos esses ídios que eu listei aqui, confira na hora, para que seu filho não tenha problemas no transporte escolar. A multa pode variar de quanto a quanto? Dependendo da infração, ela varia de R$ 80,00 a R$ 120,00, R$ 130,00, dependendo da multa. Outra questão também que não vamos fiscalizar muito é o tacógrafo. Toda condição escolar, ela obrigatoriamente tem que ter o tacógrafo, que é aquela máquina que mede a velocidade do veículo, ver se ele ultrapassou 60 quilômetros, que aí também já é uma falta grave. Na cidade de Manaus, o máximo de velocidade é 60 quilômetros, como na Torquá de Tapajós, e outras vias, o máximo ali é 60 quilômetros. Então, tudo isso será olhado por nós, para que nós possamos aí dar bastante segurança para todo mundo que estiver no trânsito, principalmente as nossas crianças. Obrigado, Alineu Feitosa. Então, Rosemar, e a você que nos assiste, as dicas aos pais, as dicas já foram dadas. Volto com você. Tá certo, Israel. Sempre é importante avaliar bem aí quem trabalha com transporte escolar, né? Foram diplomados, na tarde de hoje, no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, os suplentes de deputados federais e estaduais. Porém, nenhum dos suplentes da Câmara Federal compareceu à cerimônia que foi realizada na sede do TRE, na Faculdade Newton Lins, na zona centro-sul da capital. Já dos 28 suplentes da Assembleia Legislativa do Estado, apenas 11 foram diplomados. Esta tarde também deveria ter sido diplomado o deputado estadual Francisco Souza, do PSC, que teve a candidatura suspensa por não ter realizado o cadastro biométrico na cidade onde vota, Iranduba. Em dezembro do ano passado, o TSE considerou válidos os votos que o deputado recebeu. Porém, como as contas de campanha ainda não foram julgadas, o parlamentar ainda não pode assumir a vaga atualmente ocupada pelo deputado Francisco Gomes, do PSD. Manaus ganhou hoje mais uma rota de voo internacional. Desta vez, o destino é Aruba, na costa venezuelana. O voo inaugural chegou a Manaus no início da tarde de hoje, vindo direto de Aruba, cidade que fica a 24 quilômetros da Venezuela. Entre os passageiros, autoridades de Estado e o presidente da Companhia Aérea Internacional. Todos foram recebidos em clima de carnaval pela escola de samba parecida. A nova rota internacional terá voos diários, saindo de Manaus todas as quartas e domingos. A viagem tem duração de três horas. Segundo o presidente da Companhia Aérea, já existe um projeto para atender outras cidades do norte com voos diretos. Nós estamos com um projeto para atender mais cidades da região norte com destino a Aruba ainda este ano. As cidades são Boa Vista, Porto Velho e Macapá. Segundo dados da Infraero, em 2014 passaram pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes cerca de 241 mil passageiros internacionais. Em 2013, esse número foi de 215 mil. Um dos destinos mais procurados pelos amazonenses é Miami, nos Estados Unidos. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, acrescentou que a nova rota coloca a cidade em linha direta com o Caribe, fomentando ainda mais o turismo no estado. Primeiro, o próprio CEO, o próprio presidente da empresa de aviação, vem aqui pessoalmente. Segundo, abre para nós o mercado do Caribe. Vai-se para Aruba e daí se pode ir aos Estados Unidos, mas a gente já não tem problema de ir. Mas, sobretudo, o Caribe é um flanco a mais, aberto a favor de Manaus. Terceiro, é o reconhecimento cada vez maior de que Manaus tende a ser uma meca do turismo internacional. Eu havia anunciado no início desta edição sobre os protestos em Coari, mas por problemas técnicos a reportagem não pôde ser exibida, mas você pode conferir a reportagem no site da Bande, band.com.amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do Mundo no Jornal da Bande. Uma boa noite, a gente volta amanhã. Fique agora com as notícias do Brasil e do Brasil.